Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai explorar a cidade de Riad, a capital da Arábia Saudita. Riad é uma cidade moderna e vibrante com uma rica história que remonta a mais de 1.500 anos. A cidade foi fundada no século XVIII com um pequeno oásis no meio do deserto, mas hoje em dia é uma metrópole movimentada, com arranha-céus, lojas de luxo e uma cena cultural próspera. Até o século XVIII, Riad era apenas um pequeno oásis no meio do deserto e por muitos anos foi governada por tribos beduínas. Em 1902, um jovem chamado Abdulaziz Al Saud liderou uma campanha militar para conquistar a cidade e estabelecer a primeira base do governo saudita. A partir daí, Riad se tornou o centro do poder político na Arábia Saudita e a cidade cresceu rapidamente em tamanho e importância. Durante as décadas seguintes, Riad passou por grandes transformações, como a construção de novos edifícios governamentais, residenciais e comerciais. A cidade tornou-se um importante centro econômico graças à descoberta do petróleo na Arábia Saudita em 1930. Hoje em dia, Riad é uma metrópole movimentada, com uma população de mais de 7 milhões de habitantes. O nome Riad tem origem árabe e significa jardins. Isso se deve ao fato de que, antigamente, a cidade era um oásis verde no meio do deserto, com muitos jardins e pomares. A cidade foi nomeada como Riad por seus fundadores e o nome permaneceu até hoje. Uma das curiosidades mais interessantes sobre Riad é que a cidade foi construída sobre uma rede subterrânea de nascentes, o que significa que a cidade tem suprimento de água potável. Mas a maior parte da água utilizada para o consumo vem das plantas de dessalinização de água na região leste do país. Riad tem muitos locais históricos interessantes, como Quasar al-Hokam, que foi a antiga sede do governo e a fortaleza de Al-Mazmak, que desempenhou um papel importante na unificação da Arábia Saudita. Também é ao lar de muitos museus, galerias de arte que celebram a história e a cultura do país. É frequentemente referida como a cidade do futuro, devido à sua rápida expansão e modernização nas últimas décadas. O custo de vida em Riad é relativamente alto em comparação com o resto do país, especialmente quando se trata de despesas como habitação, alimentação e transporte. No entanto, o custo de vida pode variar muito dependendo do estilo de vida de cada pessoa. Os preços dos aluguéis podem ser bastante elevados em Riad, especialmente para apartamentos e casas em áreas centrais e urbanizadas. Algumas das áreas mais populares para morar em Riad incluem Al-Olaia, Al-Sulamania, Al-Yasmin, Al-Nakil e o Diplomatic Quarter. Al-Olaia é uma das áreas mais movimentadas da cidade, com muitos restaurantes, lojas e opções de entretenimento. Al-Sulamania é um bairro mais residencial, com muitas opções de apartamentos. Al-Yasmin é uma área relativamente nova, com muitos empreendimentos modernos e moradias espaçosas. Al-Nakil é uma área de luxo, com muitas mansões e vilas disponíveis para aluguel. Diplomatic Quarter é uma área exclusiva, com muitas embaixadas e residências de expatriados. Além disso, o preço dos alimentos, roupas e outros itens de consumo podem ser significativamente mais altos do que em outros países. No entanto, muitos empregadores oferecem pacotes de benefícios, incluindo moradia, transporte e seguro de saúde, o que pode ajudar a compensar alguns dos custos mais elevados. Riad é uma cidade que abriga muitas escolas internacionais, que oferecem educação para expatriados de diversas nacionalidades. As escolas internacionais em Riad podem ser bastante caras, com taxas anuais que variam entre 10 mil dólares a 50 mil dólares, dependendo da escola e do nível de ensino. Além das taxas escolares, as famílias também devem considerar custos adicionais, como transporte, uniformes, material escolar e atividades extracurriculares. As escolas internacionais mais populares em Riad incluem a British International School in Riad, a American International School Riad, a French International School Alhambra e a German International School Riad. Essas escolas geralmente seguem os currículos dos seus respectivos países e oferecem programas de estudo em inglês, francês, alemão, entre outras línguas. Riad é uma cidade movimentada e moderna, com muitas opções de lazer para os seus moradores e visitantes. Existem diversas atrações turísticas, como o Museu Nacional da Arábia Saudita, que abriga uma grande coleção de artefatos históricos e culturais do país. O Alfa Isalia Center, que é um arranha-céu de 267 metros de altura e oferece uma vista panorâmica da cidade. O Kingdom Center, que é outro edifício icônico da cidade que conta com um shopping center e um hotel de luxo e também tem um observatório no topo. O Diria, que é um antigo assentamento histórico na cidade e que agora é um patrimônio mundial da Unesco. Além disso, o Riad também oferece uma grande variedade de opções para compras, restaurantes, cinemas e outros entretenimentos. Existem muitos parques e áreas verdes espalhadas pela cidade, como o King Abdullah Park e o Al-Salam Park, que oferecem um espaço para atividades recreativas e esportivas. A cidade também abriga uma série de festivais e eventos culturais ao longo do ano, como o Festival de Janadria, que celebra a cultura e tradições da Arábia Saudita. Também, o país tem uma rica tradição nos esportes, como a equitação e a corrida de camelos, que podem ser observadas em eventos e competições realizados na cidade. O trânsito em Riad pode ser bastante congestionado em determinados horários, especialmente durante as horas de pico. O governo saudita tem tomado medidas para melhorar o fluxo do tráfego, como a construção de novas estradas e a implementação de medidas para controlar o trânsito. As linhas de ônibus já estão em funcionamento e o metrô da cidade está previsto para ser finalizado ainda nesse ano de 2023. Morar em Riad como expatriado pode ser uma experiência desafiadora, mas também muito gratificante. A cidade está se tornando cada vez mais cosmopolita e está investindo em infraestrutura para acomodar a crescente população expatriada. No entanto, é importante estar ciente das diferenças culturais e das leis estritas que governam o país. Então pode ser necessário se adaptar a essas normas sociais. No lado positivo, Riad oferece muitas oportunidades de trabalho e também possui uma ampla gama de restaurantes, cafés, lojas, além de museus e locais históricos para explorar. A cidade é um verdadeiro cruzamento entre o passado e o presente, combinando a rica história e a cultura da Arábia Saudita com as conveniências modernas de uma metrópole internacional. Se você estiver pensando em se mudar para a Arábia, Riad é um lugar para se considerar. Arábia Saudita 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 Obrigado.